Você vai ter o melhor da capoeira. Eu juro pelo meu mestre, não vou perder. Final round. Fight! Fight! 3 3 4 5 6 5 6 8 8 9 10 10 10 11 12 14 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 18 19 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25 25 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.